A primeira coisa que deve fazer é consulta. Eu acho que nem isso, acho que a primeira coisa é fazer o que você acabou de citar. É verificar se você precisa exatamente fazer aquela compra. Nós estamos vivendo um momento de crise, no qual o superendividamento vem tomando conta do mercado, estamos chegando aos gastos dos finais de ano. Mas você identificou aquela compra, há necessidade, começa a fazer a consulta, como já não tem como anteceder, a partir de hoje, e dê preferência às lojas de quais há pontos físicos. Se não tiver pontos físicos, dê preferência àquelas marcas que são conhecidas, as grandes redes, porque elas têm um investimento em segurança e elas podem ser punidas caso elas venham a fazer com o direito do consumidor, tenha um fraudar preço. A gente chama isso de comprar a metade do dobro. Eles elevam o preço algumas semanas antes, colocam-se a divulgação somente lá 50%, 30%, mas, na verdade, eles estão vendendo muito alto essa situação. E esse ano, por ser Black Friday, algumas empresas fizeram pesquisas que de 52% a 80% dos consumidores vão fazer compras. E desses, pessoal, vão fazer compras online, onde dificulta muito, inclusive, as reclamações, trocas, produtos chegados com defeito, que no direito nós chamamos de vício. E há uma pegadinha aí que o consumidor precisa ficar atento, viu, Mariana e Marcelo? A compra das passagens aéreas. Passagem aérea, passagem aérea, houve uma legislação durante a pandemia, que é aquele socorro às companhias aéreas, que o governo federal fez muito bem para salvá-las do mercado. Contudo, algumas empresas estão cancelando sua compra, não devolvem, ou se você desistir da viagem, você perde tudo o que pagou. Obrigado. Obrigado.